Ei, bem-te-vivo ovo, oh, bem-te-vivo ovo, oh, deixa voar O que é a festa de luta, de cadeira, de roda, maravilhosa é essa Eu achei que a fogueira, em cada som, em cada cor, em cada diga tem o estilo de jogo Em cada som, em cada cor, em cadadiga tem o estilo de jogo Lá uê, lá uê, lá uê Bete vivo, ó, voou, deixa voar Lá uê, lá uê, lá uê, lá uê Lá uê, lá uê, lá uê, lá uê, lá uê Que som, oi que é a peça, que luta é brincadeira Que roda, maravilhosa é essa, eu achei capoeira Em cada som, em cada toque, em cada ginga, tem um estilo de jogo Em cada som, em cada toque, em cada ginga, tem um estilo de jogo Lá uê, lá uê, lá uê 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 O Lalaelai, Lalea, 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 Lalea. Olha o que pensa no espanhol. Eu vim ver todos esses anos de Joinville. Uma grande bausa para eles.